Aira, véi! Ô, filho! Ô, filho, sorri aí, vai te passar na banca... Sorri aí, ó! Sorri aí que eu tô firmando! Meu Deus! Não enxergou isso aí, véi? É, sempre assim, sempre tem o que dizer, né, cara? Pô, dizer o quê? Dizer o pujão que tava no meio do caminho ali! Vai, querido! Grato, tudo! Meu Deus do céu, véi! Ó, eu não sei, acho que tem que puxar pra trás! Pra trás, véi! Se for pra frente, ele vai trancar a caixa lá e vai pegar até o... Tem que ser pra trás, véi! Porque senão a roda vai cair de novo no buraco ali, ó! Vai cair nesse buracão ali, vai pegar a diferença lá atrás, véi! Vai trancar tudo de novo! Mais fácil, é pra trás, véi! E aqui, ó, se não chegou a afundar tanto, ó! Vou pra trás, ela vai levantar ali! Tá, mas a tua não vai puxar! Bota pra mim o Rogério, véi! Valeu pra ele! Tchau, papão! Tchau, papão! Tchau, papão!